Como vocês sabem, na internet a gente convive com todo tipo de pessoas, sejam elas chatas ou legais, seja famoso ou desconhecido. E também tem os ricos e os pobres. TikTok, Instagram, tá todo mundo compartilhando um pouco da sua vida. Então por fim, acaba que os ricos também participam desse mundo. E aí você pode estar se perguntando qual que é o motivo de eu estar trazendo esse vídeo aqui. Pra mostrar pra vocês que necessariamente sendo uma pessoa rica, você talvez não seja inteligente. Aí você pode acabar sendo bem idiota. Sendo assim, eu juntei vários vídeos dessa galera rica do TikTok pra gente estar dando uma analisada. Em primeiro lugar, bora estar aqui falando da nossa querida TikToker, a Natalia Valente. Ela é uma influencer com milhões de seguidores nas redes sociais. Eu não sei o que fez ela ser famosa. Talvez mostrar muito a bunda. Claro né, se você gosta de ficar vendo o bunda o tempo inteiro na tela, é um conteúdo da hora pra você. Ai gente, sabe a Natalia ela é tão bobinha, né? Calma aí povo, deixa eu ver, deixa eu ver essa maquiagem aqui. E longe de mim tá ficar cagando regra aqui do que deve ser conteúdo bom ou ruim. Até porque aqui no meu canal só sento a bunda pra ficar reclamando dos vídeos dos outros. Eu sei onde é meu lugarzinho, tá? É bem ali no cantinho. Porém o ponto que eu quero chegar é que ela gravou um TikTok com notebook da Apple só pra ir no Starbucks beber café. Como se ela fosse com as garotas estadunidenses. Fingi ser uma empresária. Não sabe, o meu sonho era comprar um computador da Apple pra ir no Starbucks pedir um café e fingir que eu estava trabalhando. Fingir que tava trabalhando. Mano, a vida dela é muito fácil. Ela não tem tipo nada pra fazer. Aí ela pensa, pô, acho que hoje eu vou fingir que eu tô trabalhando. Também não vou julgar porque se eu tivesse a oportunidade eu seria exatamente assim. Seria o cérebro lisinho que nem ela, sem tristeza nenhuma, só felicidade. Gente, desde pequena eu tenho isso na minha cabeça. E como vocês já sabem, eu comprei um MacBook literalmente só pra fazer isso. O notebook mais barato da Apple que eu encontrei tá mais ou menos uns 7 mil reais. O que? Eu resolvi gravar um vídeo pra deixar registrado este momento. Realmente, dá pra ver que ela dá bastante ênfase no notebook novo dela. Bela notebook esse daí, hein, Natália? Bela notebook. Um café gelado que eu tava com muita vontade de tomar. E enquanto eu esperava o meu pedido ficar pronto, eu já fui logo fingir que eu tava mexendo no computador. Porque eu não sei mexer nele ainda, mas um dia eu vou aprender. Me achei muito chique. E o pior é que tinha um monte de gente trabalhando de verdade ali. E eu achei muito engraçado, sabe? Engraçado, né? Esse povo aí, CLT, que tem que continuar trabalhando. Não tem nem horário de almoço pra parar. Esses caras aí no notebook tentam que resolver problema de trabalho. O que pode essa mulher ter o cérebro tão liso? Quanto a única coisa que eu sei fazer é ligar o computador. E colocar ele na internet. Mas nesse dia eu não tava nem conseguindo fazer isso. Ai, gente. Ela não consegue ligar o notebook. Nem ajuda essa moça, por favor. Eu tinha tomado café gelado do Starbucks. Eu achei bem ruim, tá, gente? Não vou negar. Mas eu tomei ele inteiro, porque nada de desperdício. Eu tava mostrando pra vocês o tanto que eu estava trabalhando. Gente, com a tela ligada. Foi mais pra realizar meu sonho mesmo. Eu achei uma experiência muito diferente. No final das contas, ela não conseguiu fazer nada do que ela tinha planejado. Não ligou o notebook pra fingir que tá trabalhando. E o café do Starbucks ainda era ruim. Como que um ser humano consegue chegar nesse ponto, velho? É a coisa mais fútil do mundo ela foi capaz de tá realizando. Daí a prova que nem toda pessoa que é rica necessariamente é inteligente. Às vezes acaba que é até o contrário, né? Tu é tão rico que começa a cometer umas idiotices assim. Agora deu caralho mesmo. Porque os próximos vídeos são um pior do que o outro. No TikTok, ela mostra que adotou um pato. Já começa por aí. Adotar pato, pra mim, é coisa de gente rica. Qualquer outro bicho que não é cachorro ou gato, é pra mim é gente rica. Porque assim, cachorro e gato ficam em qualquer lugarzinho que você bota ali, dá ração, carinho e fechou. Os outros bichos, não, mano. Tem que ter todo um preparo, senão ele morre. Enfim, ela adotou um pato. Eu gostei muito do jeito que ela mostrou pro seu seguidor. Não, calma aí, calma aí. Tem algum pato no vídeo? Deixa eu só dar mais uma olhada de novo pra ver se eu enxerguei. Ah tá, pô, beleza. Deu pra ver. Eu quase achei que não ia ter nada ali. Vou mostrar pra vocês como que eu cuido da Daisy todos os dias. E não sabe, ela é um ganso resgatado pela minha família. Maluca, ela vive querendo arrancar meu piercing achando que é comida. Mas esse ganso chega a puxar esse piercing nos peitos dela, arranca tudo fora. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar a dor. Receio de deixar ela aí na frente sozinha, então ela sempre fica em casa. E pra ela ficar dentro de casa, a gente tem que colocar uma sacolinha na bunda, porque ela faz cocô o tempo inteiro. Natália, tu é rica. Tu pode comprar uma roupinha pro teu pato, pelo amor de Deus. Tu vai deixar ele andando de sacola em casa? Quando ela tá em casa dando uma voltinha, eu vou arrumar o lugarzinho que ela só dorme. Lembrando que eu coloco só à noite ela aí, tá bom? Eu só coloquei água limpinha, comida e arrumei a caminha dela. Gente, o banheiro do pato é melhor do que a minha casa. Gente, a rotina é essa. Todos os dias ela fica dentro de casa com a gente, só à noite que a gente guarda ela pra dormir. Velho, o pato tá vivendo melhor do que eu. Mora numa mansão, é alimentado de graça, quarto gigante só pra ele. Irmão, queria ser o pato. Falando em comer, por muito tempo eu fiquei me perguntando o que será que os ricos comem. Será que eles comem tipo feijão e arroz normal que nem a gente? Eu acho que não. Então essa moça aqui que tem cara de ter bastante dinheiro, vai tá mostrando pra nós como é ir ao mercado de uma pessoa rica. Eu já vou te dar um spoiler, tudo de lá custa o preço de um carro. Oi gente, meu pai não para de reclamar que eu e minha mãe só ficamos fazendo gastos. Então a gente decidiu fazer uma noite de vinho e frios. E escolhemos um mercado mais econômico pra fazer tudo isso sem ele ficar reclamando. Bom, quando ela fala mercado econômico, tu já pensa na cabeça. Pô, ela vai pra um atacadão, alguma coisa do tipo comprar umas comidas baratas. Presuntinho cru, eu vou lavar dois porque vem uma pequena quantidade, né? Meu amigo, R$72 um presunto. Esse é ótimo pra botar junto com queijos, fica uma delícia. Aí aqueles xarope lá que os americanos comem no café da manhã com panquete. Faço ideia do sabor que é isso daí, mas mano, misturar coisa doce com queijo. Talvez seja porque eu tenho paladar de pobre, então qualquer coisa meio chique eu já acho esquisito pra mim. A gente desistiu daquele porque esse aqui vem mais e ainda tá na promoção. Ah tá, R$1.75. Eu acho que eu consigo comprar o porco inteiro com esse preço. Véi, ela gastou o meu mês de mercado inteiro em um presunto só. Eu sou realmente muito pobre. Meu pai não gosta, mas a minha mãe é apaixonada nessas ovos. E ela tem 550 gramas por mim. Ai gente, vou levar dois eu acho. Vou pegar esse aqui que é R$250, mas ele já vem tudo, sabe? E esse aqui também, porque aí é mais fácil de montar. Pô, aqui que alguém prefere pagar R$250 numa bandeja montada, sendo que tu vai gastar muito menos, tu só comprando os ingredientes e uma tigela. Vou acabar perdendo meus neurônios e a culpa vai ser de vocês que me sugerem pra tá gravando esses vídeos. Esse é nosso queijo preferido, que ele é com boca azul. É 750 o pedaço, mas vale muito a pena, eu posso garantir. Se paga 750 reais no pedaço de queijo... Não, tem que pagar mesmo, tem que pagar mesmo, porque rico é otário, ué. Tem que ser muito otário pra pagar 750 reais num queijo podre. Bagulho tem decomposição, mano, olha a cor desse negócio. Esse aqui meu pai compra só quando é momentos especiais, só que eu infelizmente comprei uma bolsa, então não vai dar. Ah, tá, não, esse daí é mais tranquilinho, eu achei, porque com certeza vem junto um carro com ele. Vamos dar uma olhadinha nos comentários, o que o pessoal tá pensando? E eu fico pensando que elas estão em um personagem, mas tem sim pessoas que dão 750 reais num queijo mofado. Tudo bem baratinho, graças a Deus. Sim, fui chamado de pobre por um queijo. Nossa, que coisa boa, vi meu salário num presunto. Mas antes de vocês falarem alguma coisa, essa mulher aí, ela é pobre, tá? É tudo uma farsa, ela já foi num podcast e falou que o pai dela é pintor e que nada disso é verdade, ela só faz um personagem de gente rica mesmo. Vou dizer pra vocês, funciona pra caramba, porque ela tem muito cara de ser uma rica filha da... Ela passa uma vibezinha meio de rico arrogante. Cara, pobre tem que ser zoado sim, porra. Agora essa próxima tiktoker aqui, ela é rica. Essa daqui é realmente rica. A Malu Borges. Pra quem não conhece a Malu Borges, eu acho que ela é uma influencer de moda. Aqui é tudo machismo também, eu não vou pesquisar nada sobre a vida da pessoa. Eu bato o olho ali, o que tá na minha frente, eu já suponho que é. Mano, ela compra muita roupa, mas tipo, não é uma roupa cara normal. É uma roupa cara e esquisita pra caralho. Pra vocês terem noção, ela comprou uma caixa da Adidas, que é uma bolsa, e fala como se é a melhor compra do mundo. É uma bolsa caixa de sapato. Véi, olha só isso daqui. O preço dessa bolsa é 400 reais. Bolsa fechar e não abrir com facilidade, e eu tô completamente apaixonada. Fala sério, gente. É genial. Vou ser até sincera, até adorinha essa bolsa e tal. Tem um conceitinho bacana, mas a próxima é uma sacola de pão que custa 3 mil reais. Comprei. Desde que essa bolsa lançou, ela era o meu sonho de consumo. Ó, meu acabamento, porque o acabamento é muito legal. Tipo, aqui ela é toda esse papelzinho, é como se fosse um papel de sapo de pão. Tô chocada, essa parte eu não quero mostrar pra vocês, gente. Tudo é isso, tem um pinto desenhado atrás da bolsa. 3 mil reais pra uma sacola de pão que tem um pinto desenhado.